Entre Linhas, a opinião do jornalista Antônio Carlos Lua O brasileiro está regulado por milhares de leis que desconhece, trazendo como resultado uma grave contradição, uma vez que o princípio básico do direito diz que o cidadão não pode alegar desconhecimento da lei para se eximir de responsabilidade. O cidadão comum fica hoje sujeito a uma série de normas mal redigidas, dúbias, de difícil entendimento e aplicação, que não fazem sentido lógico e não respeitam os princípios básicos de interação, como a igualdade perante a lei. Verifica-se uma instabilidade no sistema legal do país, que vive em constante reforma, acumulando leis obsoletas, desnecessárias e contraditórias, editadas quase sempre com uma linguagem prolixa e elitista, tornando-se um complicador a mais para a sociedade. Nesse contexto caótico, normas juridicamente impróprias causam uma verdadeira erupção de sentimento de litigiosidade, gerando conflitos e burocracia, criando um estado permanente de insegurança jurídica. O cidadão no Brasil pode fazer tudo aquilo que o conjunto de legislações não proíbe. Na Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, por exemplo, o cidadão intui o que é justo e certo, pelos chamados princípios valorizados pela sociedade. A quantidade excessiva de leis inócuas no Brasil tem raízes históricas e deve-se à adoção do modelo romano de direito positivo, baseado na criação de normas via decisão política. O outro modelo, o anglo-saxão, funda-se no sistema de direitos dos costumes, que se constrói sobre princípios gerais. Uma das consequências do modelo legislador adotado no Brasil é que governos, partidos e políticos querem escrever leis para atestar seus compromissos com certos valores e interesses. Com isso, o conjunto de leis cresce dentro de uma tendência inflacionária. Até agora, não foi apontada uma saída definitiva para o problema do excesso de leis, como forma de minimizar o atoleiro legal, com normas que não coadunam com os tempos modernos. Entre Linhas, com o jornalista Antônio Carlos Lua. Rádio Web Justiça do Maranhão. Mais sintonia com o Cidadão.